Leonardo Silva Revisorio 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 De quem eu sou um leitor a bastante tempo. Tony você começou a vida tocando guitarra, né? Isso. E de repente começou a escrever. E você faz as duas coisas muito bem. As pessoas não costumam respeitar muito quem tem mais de um talento, não costumam levar a sério. Você enfrentou esse tipo de problema quando começou a escrever? Enfrentei. Acho que enfrento até hoje, assim. Tem uma certa desconfiança mesmo. E eu acho que, particularmente, tocar guitarra numa banda de rock e escrever parecem coisas, assim, aparentemente antagônicas, assim. Porque os músicos têm um pouco a, assim, a... Digamos assim, a fama de serem meio... O guitarrista de rock geralmente é um cara meio brucutu, assim. Não é um tipo muito letrado e tal. E, por outro lado, também os escritores são considerados caras muito ensimesmados, os caras que ficam ali, fechados no mundo dos livros e tal. Então, para muita gente, parece uma coisa que gera um conflito. Mas, para mim, sempre foi muito natural. Na verdade, eu comecei a tocar guitarra profissionalmente, fiquei já conhecido, a gente começou a fazer sucesso, os Titãs, logo que começamos a carreira. Mas, desde a minha adolescência, essas duas coisas sempre aconteciam juntas, assim, na minha cabeça. Tocar guitarra, escrever... Eu tinha esses sonhos, assim, eu queria ser um guitarrista e um escritor. Então, para mim, isso foi uma coisa natural, assim. E essas duas vocações surgiram ao mesmo tempo, mas sob algum tipo de influência, não? Influência sempre, não é? Mas alguma que você tenha reconhecido? É, assim, não é porque a minha mãe está aqui, mas eu devo confessar que, assim, minha mãe é professora, meu pai era professor, ele já morreu. Então, a gente sempre teve muitos livros em casa. E a gente morava no interior, em Assis, no interior do estado de São Paulo, eles foram dar aula lá. E era naquela época, não tinha televisão. Então, assim, eu lembro de ficar ali na... Era um quartinho de empregada que foi transformado numa bibliotecazinha. E aquele... A presença dos livros, assim, sempre foi uma coisa que me fascinou. Então, até antes do gosto pela música e tal, eu já gostava muito de ler. Aí, a partir, assim, da pré-adolescência, adolescência, com aquela coisa do rock, Beatles, Rolling Stones, ali, final dos anos 60, começou a me ver esse sonho de tocar guitarra e tal. Mas, assim, a influência principal mesmo, eu acho que foi da literatura, até para a própria música, assim. E o que você lia nessa época? Basicamente, esses livros, né? Livros de aventura, essa leitura de adolescentes, assim, né? Moby Dick, Ilha do Tesouro, Monteiro Lobato. Aí, eu lembro que, a partir do... assim, de uns 13, 14 anos, eu comecei a ler já coisas, né? Eu lembro que foi muito impactante, por exemplo, conhecer a obra do Rubem Fonseca, em 1973, 74, por aí. E, enfim, aquela literatura mais underground, né? Do Bukowski, que se aproximava um pouco desse espírito também do rock, transgressor e tudo isso. Então, eu sempre fui encontrando ali linguagens que se comunicavam, sabe? A música, a literatura, o rock. Você chegou a cursar a faculdade de arquitetura, né? Sim. E por que arquitetura? Você não estava muito mais próximo das letras? É, é engraçado. A arquitetura foi, assim, meio por acaso. Na verdade, é muito por acaso mesmo, porque eu fazia o colegial e não sabia. Eu já queria ser músico. Essa era a minha ideia principal, quando eu estava aí fazendo o cursinho, tudo isso, terminando o colegial. E aí falamos assim, bom, mas eu preciso entrar numa faculdade, até para dar uma certa satisfação. Não aos meus pais, que sempre foram com a cabeça muito aberta, mas uma satisfação a todo mundo, a mim mesmo até. Eu lembro que eu namorava uma menina na época, ela falou, vou fazer arquitetura. E eu vou fazer arquitetura em Santos. Ela falou, a gente morava em São Paulo. Eu falei, pô, que legal, a gente fica morando em Santos. Se ela falasse corte e costura. Falei, a gente mora em Santos, longe da casa dos pais, pô, Santos me pareceu uma ideia boa, praia e tal. E falei, pô, vou fazer. E aí o engraçado é que a gente prestou, eu entrei e ela não. Daí comecei a fazer faculdade lá e daí eu percebi que a faculdade de arquitetura era um lugar onde todo mundo que não sabia para onde ia naquela época. Hoje em dia acho que vai para comunicações, alguma coisa assim. Então eu encontrei muitos... Gente que queria ser músico. Muitos desajustados. Muitos desajustados todos. Poetas, pintores. E foi interessante também, que era uma época também de muita efervescência, final dos anos 70 ali, naquele processo de redemocratização, do Brasil e tudo isso. Mas foi mais o ambiente ali universitário que me instigou do que a própria arquitetura em si. Eu era um péssimo aluno. Eu gostava da história da arte. Quando eu ia para a aula de cálculo, eu falei, realmente, eu não tenho a ver com isso aqui. E acabei abandonando. Abandonou em que anos? Abandonou acho que no segundo ano, quando a gente formou os Titãs, quando começou a ficar sério, começaram a pintar, enfim, compromissos profissionais, fazer show. Aí falei, vou ter que optar. Aí eu já sentia que aquela... Eu tinha aquilo que o Keith Richards, o guitarrista dos Stones, disse que era o desejo incandescente no coração. Eu queria fazer aquilo com uma determinação, uma certeza que era aquilo que eu queria fazer. Eu falei, olha, vou sair da faculdade e tal. Aí eu lembro até que a minha mãe, já que ela está aqui, tem que ficar falando. Ela falou, pô, mas você é uma coisa de música, eê, 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 aí não sei o quê. Falei, não, mãe, calma. E aí logo a gente deu sorte também, porque eu acho que a sorte conta muito em qualquer profissão que você opte assim, que a gente começou logo a fazer sucesso. Em dois anos a gente já estava gravando discos, aparecendo nos programas de televisão e tal. Daí eu falei, pô, deu certo. Tony, no Carandiru tinha um grupo de pagode que chamava Reunidos por Acaso. Os titãs foram formados assim também? Foram, totalmente. Porque a maioria dos titãs frequentava aquele colégio Equipe, que era um colégio mais liberal, ali nos meados dos anos 70. E eu não estudava lá, mas comecei a frequentar ali. Então eu lembro que ali também tinha muita gente que surgiu ali, tinha um clima efervescente de discutir política, arte, não sei o quê. Então a gente foi se encontrando ali, daí tinha esse pessoal da música, mas a gente não sabia direito o que queria fazer. Naquela época era o auge da MPB, de artistas como Caetano, Gil, então todos nós queríamos ser meio caetanos. A gente cantava até com um pouco de sotaque baiano, assim, violão. Mas a gente falou assim, mas não é isso também? Isso esses caras fazem melhor. A gente gostava de MPB, mas sabia que tinha alguma coisa. E aí eu acho que a gente é uma banda muito específica nisso de conseguir juntar um certo rigor que a MPB tem com as letras com a coisa do rock, e principalmente do punk rock que estava surgindo naquela época e uma atitude assim mais de faça você mesmo, faça do jeito que dá para fazer e tal. Mas a gente se reuniu assim meio que por acaso. Agora, logo no começo, a gente sentiu que eu acho que é uma coisa muito importante em qualquer coisa que você faça, que a gente ia precisar de disciplina. Então, começamos a ensaiar, a gente não ganhava dinheiro, mas a gente tem que insistir, achar uma linguagem, achar um estilo, alguma coisa que nos diferencie para conseguir dar certo. E isso também depois, quando chegou o momento de fazer literatura, foi muito importante, eu acho que esse ensinamento da disciplina. E como surgiu a ideia do primeiro livro? Então, como eu disse, eu já tinha vontade de escrever desde garoto, desde adolescente. E aí, com 20 e poucos anos, trabalho nos Titãs, a gente começou a fazer sucesso, eu me entreguei, me deixei levar pela música. Quando eu cheguei aí a uns 30 e poucos anos, quer dizer, sempre fui um leitor muito voraz, sempre li de tudo. Aí, com 30 e poucos anos, eu comecei... Eu escrevi umas coisas muito dispersas, escrevi um projeto de um conto que não acabava. Eu falei, essa paixão da literatura tem que se realizar. Eu acho que a hora é essa. Chega naquela idade de Cristo, ia fazer 33 anos. E aí, comecei, já era em 1993. Aí eu tinha até uma máquina de detilografar. A Malu chegou um dia para mim, ficou com um laptop, falou, já existe isso aqui, computador. Usa isso aqui. Eu ficava... Eu falava, não, escritores, os meus ídolos, escreveram tudo a máquina, ou a pena, o bico de pena. Mas aí, ainda bem que eu... Mas aí eu resolvi escrever. E nessa época eu estava lendo muito literatura policial. E eu gosto de todo tipo de literatura, mas naquele tempo eu estava muito mergulhado na literatura policial. E eu falei, vou fazer um romance policial, vou inventar um detetive brasileiro, nos moldes desses detetives americanos, que depois... que existem vários livros, assim, numa série com o mesmo cara. Já nasceu, o Bellini nasceu com essa ideia. E me pareceu uma maneira mais prática de escrever um romance, um romance policial, porque eu pensei, pô, num romance policial, eu preciso inventar um crime e um detetive para desvendar esse crime e, no final, o culpado. Partido de um pensamento bem óbvio, mas que me ajudou muito, porque eu acho que num romance, às vezes, você se perde. É muito fácil você se perder e não entender, em certo momento, para onde você está indo. Então, esse treinamento inicial com a literatura policial foi muito proveitoso.